Oi pessoal, aqui é a IU e sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio de Harvest Moon Back to Nature na Elite Clássicos, meu povo, ae, cassinão, tira o pé do chão. Povo, hoje é sábado, então estamos de volta com nossa fazendinha, porém eu gostaria de dizer que todos os dias da semana nós temos gameplays maravilhosos aqui, do Chapola, do Edric, do Owen, do Rankino, um monte de gameplay para vocês verem, se divertirem, então por favor, voltem nos outros dias da semana, tá certo? No nosso último episódio, eu já não me lembro o que a gente fez, eu acredito que foi a quest do Owen, tá, eu já não me lembro o que eu fiz, porque eu gostaria muito de fazer os episódios seguidos, mas infelizmente essa semana não deu, então, mas eu me lembro de uma coisa que eu fiz, tá, olha só, eu fui na mina e cavei um pouco, então eu consegui um pouquinho mais de dinheiro, tá, e aqui fora na nossa fazenda, eu dei uma modificada em algumas coisas, então a gente já tá assim, ó, já estamos evoluindo muitíssimo bem, tá certo? Bom, o que nós faremos agora? Nós vamos regar as nossas plantas, e eu queria explicar uma coisa para vocês muito importante, vocês lembram que no último episódio eu falei que a gente ia ir atrás de umas wifes e tal, só que não, eu esqueci de explicar uma coisa muito importante para vocês, tem uns passarinhos aqui perto da minha casa fazendo barulho, gente, estão fazendo uma algazarra lá fora, vocês não se importam, tá? Eu esqueci de explicar uma coisa importante para vocês, que é sobre a energia do nosso personagem, os níveis de energia, o nosso personagem, ele tem dois níveis de energia, um que chama fadiga e um que chama, acho que é estamina, por que que eu não, apesar de eu, caramba, os passarinhos tão loucos, por que que apesar de eu jogar Harvest Moon há muitos anos, eu não me importo se chama fadiga, estamina, não me importa, porque basicamente é assim, você vai trabalhando, 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 até você ir cansando, cansando, igual na vida real, para você se recuperar, você precisa ou comer uma comida, ou ir na fonte termal, ou então você pode aumentar o quanto você aguenta trabalhar, baseado em que? Numa coisa que chama Powerberry, só como frutinhas de força, imagina ela como se fosse um rabanete, só que te dá força, cada vez que você come um, ele te dá força, então hoje o nosso objetivo, ó, tá vendo que ele cansou? Vamos dizer que ele tá com 80% da energia dele, a estamina somada com a fadiga, o nível de estamina somado com o nível da fadiga, quer dizer, eu acho que é menos estamina que você tem, e mais fadiga você acumula, mas isso pra gente não importa muito, o importante é a gente saber o seguinte, que o nosso personagem vai se cansando, e que se ele cansar demais, ele vai desmaiar, e ele vai pro hospital, tá gente? Aí você perde o resto do seu dia de trabalho lá no hospital, como se fosse uma coisa da vida real, então, tecnicamente, você precisa de algo pra te dar mais força, porque olha o tamanho dessa fazenda, você acha que você vai conseguir, né, ó, quer ver? Ah, sempre é o botão, vou mostrar pra vocês, ó, olha o tamanho da nossa fazenda, você acha que você vai conseguir trabalhar em tudo isso aqui, com a energia que você começou o jogo? Não, né? Então, olha aqui, tá vendo embaixo do nome do seu personagem? Tá escrito Peach, ali embaixo de onde tá escrito Peach, é, vão, cada vez que você conseguir uma Powerberry, vão aparecer frutinhas embaixo, você pode conseguir um máximo de 10, e cada vez que você pegar uma, vai aumentar a sua força em 10%, tá? Você vai aguentar trabalhar em torno de 10% a mais, tá? É, o manual do jogo diz que é 10%, mas eu acredito que seja mais, porque parece que cada Powerberry que eu pego, eu fico muito forte, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu tenho dinheiro suficiente? Ah, 120, 240, tá, é, tô fazendo as contas aqui, quantos de turnip que eu vou conseguir comprar? É, então o que que eu vou fazer? Eu vou no mercado, eu vou comprar as sementes, e aí a gente vai na mina, a gente vai minerar, vou explicar pra vocês também um pouco sobre mineração, mas a gente vai minerar em busca da nossa Powerberry, tá? Tá, 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 nos primeiros episódios que a gente for fazendo aqui, eu vou fazer tudo com vocês, passo a passo, aí nos outros episódios, quando a gameplay já estiver mais avançada, aí eu pulo tudo, né, e... é, vocês só veem o que vai ser interessante mesmo pra vocês, mas agora a gente tá muito no comecinho ainda, então vamos deixar os primeiros, sei lá, seis, sete episódios, pra vocês verem tudo, tá? Beleza? Consegui comprar o que eu queria, ligou todos os animais, mas vamos embora. Ah, outra coisa que eu esqueci de comentar, eu olhei ali no mercado e lembrei. Uma outra coisa é que nesse jogo você tem como cozinhar, tá? Porém, a gente não tem uma cozinha ainda, mas tem esses produtos aqui. Isso aqui é um óleo, isso aqui é uma farinha, isso aqui é fermento, isso aqui é bolinho de arroz japonês, eu não sei porquê, eu imaginava isso uma coisa totalmente diferente quando eu era criança e jogava... Eu sei lá, eu imaginava que era tipo um outro tipo de pão, sabe? Mas só que comprido e branco, estranho assim, sabe? Isso aqui é comida pro peixe, mais pra frente eu falo de pescaria com vocês. Isso aqui é um cesto, que serve pra você colher coisas e pôr nele, depois que você colheu, você põe na caixa de venda da sua casa. O problema é que ele custa um absurdo. Isso aqui é o que a gente tá querendo agora, que é a nossa bolsa maior. Isso aqui pode não parecer, tá? Mas é um pedaço de papel com uma fita de presente do lado. Isso aqui a gente usa pra embrulhar presentes. Mais pra frente eu falo disso, mas os NPCs eles gostam bastante que você embrulhe os presentes deles nos dias de aniversário, tá? Quem não gosta, né? Receber um presente bonito, bem embrulhado... Nossa! Tem muitos anos, hein, que eu não recebo um presente assim. Hoje em dia... Nossa! Agora que eu parei pra pensar, hoje em dia... Mesmo quando eu ganho, assim, algum presente... Às vezes é raro ganhar um presente embrulhado. Eu ganhei um recentemente quando eu fiz aniversário, mas já tinha anos e anos que eu não ganhava nada assim bonitinho no embrulho. Então se um dia você for dar presente pra alguém, coloque no embrulho. Conselhos da Yul na tarde de sábado. Enfim, povo, vamos entrar aqui na fonte termal. Essa é a nossa fonte termal. E o nosso personagem vai descansar. Ele consegue recuperar 100% da saúde dele aqui. O problema é determinar quando é que ele consegue recuperar. Pelo que eu tava lendo, existe um pouco de discordância quanto a isso. Parece que o máximo é uma hora e meia no jogo que ele consegue. Mas tem algumas pessoas que dizem que duas horas é o que ele recupera tudo, né? Eu não faço a menor ideia. Então pra mim eu acho que já tá bom, porque eu não tava tão cansada assim. Agora é uma da tarde. Vem aqui. Ah, tô com a ferramenta que eu preciso. Beleza. Vamos continuar. O sistema de mineração do Harvest Moon Back to Nature, ele é um dos mais simples que existe na franquia. Então como que vai ser? Você vai entrar ou nessa caverna aqui, ou na caverna de inverno, tá? Ela é próxima de um lago, porém em torno dela tem água. Então você só consegue acessar ela quando o lago congela e forma um caminho pra você ir até lá. Nesse jogo aqui, o que que acontece? Esse personagem, ele só vai usar a enchiada. Apesar dele estar procurando minérios, não colocaram pedras pra gente quebrar. Em outros Harvest Moons tem essa mecânica de quebrar pedras também, tá? Isso aqui no Back to Nature não tem. Então como que a gente vai fazer? A gente vai cavando, cavando. Ó, vocês viram que eu peguei uma bolsinha? Essa bolsinha me deu 10 a mais de... não, 10 ou 5? Acho que foram 5 de Gil. Vamos ver da próxima vez que eu pegar. Eu tô com 405. Vamos ver se eu pego mais uma. Ó, tá difícil aqui achar uma coisa. Essas pedras que eu joguei fora, elas basicamente não servem pra nada. Elas tem um valor de venda muito baixo e não servem pra você fazer outras coisas. Foi por isso que eu descartei. Ó, pegamos uma pedra aqui bem chamativa, diferente. Minério de cobre. Você pode pegar isso na mina. Você precisa desse metal para dar upgrade na foice, encheada, machado, marreta e regador. Então assim, nesse jogo a gente tem um sistema... Vou colocar aqui na minha bolsa. A gente tem um sistema de upar as suas ferramentas. Quando... ó, vocês estão vendo aqui que tem todas as ferramentas que eu tenho. Vejam a diferença entre a minha foice e a minha encheada que tá logo abaixo. A foice, ela tem 57% de experiência. Eu usei ela um tanto de 57%. Quando a minha foice chegar em 100%, eu posso upar ela para o próximo nível. Então ela vai cortar mais mato numa ousada só, tá? Vai desbloquear tipo como se fosse um ataque carregado. E eu vou poder usar a foice mais forte, tá? Como se fosse uma foice level 2. Porém, como ela ainda tá em 57%, eu não posso usar. Agora, olha embaixo. A gente tem a nossa encheada. A nossa encheada já está em 156%. Isso quer dizer que se eu quiser, eu posso fazer upgrade nela. Não é obrigado, mas se eu quiser, eu posso fazer um upgrade nela com o metal que está do lado dela. Talvez hoje em dia, para os nossos olhos que estão muito acostumados com jogos muito bonitos, né? Muito em Full HD. A gente não consiga diferenciar um pouco o que que tá ali do lado. Mas é justamente essa pedra de cobre que eu acabei de pegar. Então, como que vai ser? Cobre, prata, ouro e mistril. Que eu não faço ideia do que isso significa. Eu pesquisei na internet e não achei o significado. Mas eu acredito que na época eles estavam querendo colocar mitril, tá? Na ferramenta. Então, são quatro vezes que você pode upar a sua ferramenta, tá? Todas as ferramentas se beneficiam de você upá-las a um nível maior. Porém, as duas que eu acredito que não valham a pena são exatamente a encheada e a foice, tá? Porque você não usa tanto assim e custa um dinheirinho bom, tá? Depois eu vou mostrar para vocês quanto custa. Mas, tecnicamente, se eu fosse você, eu focaria em upar primeiro o regador, depois o seu machado e depois a sua marreta, tá certo? Beleza, vamos continuar aqui que eu tinha que estar esquecendo onde eu estava. Vamos continuar. Ó, peguei um saquinho de dinheiro, vamos ver. Ah, é 10 mesmo, ó. Então, me deu 10. Me deu 10 de... De Gil toda vez que eu pegar um saquinho daquele, ó. Beleza, então estamos, além de farmarmos minérios, estamos farmando dinheiro também. Olha aí, ó, apareceu um buraco. O que será que é? Esse buraco, ele tem uma escada. Ele vai levar a gente para o level inferior. A gente coloca para descer. E agora a gente está no nível 2 da mina, tá? Conforme você vai descendo a mina, você vai conseguindo minérios melhores, tá? Vai melhorando a qualidade e a chance do que você consegue pegar. Por quê? Se eu subir aqui... Se eu colocar aqui, ó... É, subir para sair da mina, não. Mas se eu colocar para subir e sair da mina e entrar de novo, Tudo vai voltar como era antes. Não vai ter nada escavado. Os tesouros vão voltar para as posições dele. Só que nesse chão aqui, onde você cava, é tudo aleatório. Então, não tem uma regra. Por exemplo, eu cavei aqui. Não veio nada. A próxima vez que eu cavar nesse lugar, né? Quando eu sair daqui e voltar de novo. Pode ser que aqui tenha um minério. Pode ser que tenha uma bolsa de dinheiro. Então, é totalmente aleatório. Ó, peguei um dinheirinho. Então, da próxima vez, pode ser que nesses dois aqui não tenha nada, tá? Então, não adianta você falar. Ah, eu peguei minério daquela vez em tal lugar. Então, da outra vez também vai estar ali. Não. É totalmente aleatório. Tipo como se fosse aquele... É... Acho que é batalha naval, né? Que chama que cada vez que você joga, muda a posição de onde estão os barcos, né? Basicamente é isso. Aqui achamos um buraco. A nossa intenção aqui é ir descendo e descendo e cavando e cavando. Uma hora a gente vai achar o que a gente quer. Hum... Acho que eu tô no quarto level. Vamos ver. Pedra que não presta. Dinheirinho. A gente pode até pensar... Ah, outra coisa. Vocês estão vendo que aqui, ó. A gente tem o equipe. E a gente tem o... O... Nossa bolsa. O rucksack. Esse slot aqui, ele sempre é o da sua mão. Então, se você tem alguma coisa em suas mãos. Você não vai conseguir cavar. Infelizmente, Teremos que descartar. Ai, ai, eu ouvi dizer que se você cavar e jogar as coisas no chão, vai perder ponto com as pessoas da vila. Mais ou menos. Você não pode jogar lá na rua. Lá na... Na rua e nem na floresta. Mas aqui é como se fosse uma área livre. Aqui é considerado o chão da sua fazenda. É como se fosse igual. O sistema de lixo, né? Então, você pode jogar... Uuuuh, rapaz. Você pode jogar o lixo que você quiser, tá? Não vai contar aqui. Mas só dentro da caverna, tá? Olha lá. Miss Trilly. Eu acho que eles quiseram dizer Mitril, mas tudo bem. Você pode conseguir isso na mina. Você precisa desse metal pra upar. E ele é o último nível, tá, gente? Então, ele é o mais top, assim, de todos, tá? Infelizmente, esses metais aqui não vendem por um preço muito legal. No começo do jogo, você pode vir e ficar cavando e pegando esses metais. Mas não tem um preço muito bom, assim, pra venda, digamos, né? Acho que é aqui que a gente vai achar... Uuuuh, ouro! Acho que é aqui que a gente vai achar a nossa Power Bear. E vocês perceberam que dá uma dó, né? Que eu tô jogando tudo fora. Olha só que dó. Eu tô jogando tudo fora. Mas é porque eu não tenho espaço na minha bolsa. Se eu tivesse mais espaço, talvez, né? Até vou descer mais. Se eu tivesse mais espaço, talvez eu pudesse manter, né? As coisas e vender mais itens. Mas como eu não tenho espaço... Beleza. Vamos continuar. Nossa, pior que na minha jogada de teste que eu tava fazendo, eu consegui rapidinho a Power Bear, gente. E não vinha nenhum item. Só veio a Power Bear. Ah, agora. Só porque eu tô tentando aqui, não tá vindo nada. Olha o tanto de minério. Não é normal essa quantidade. Não é normal essa quantidade de minério. Olha isso. Tá. Beleza. Vamos em frente. Vou descer mais um. E não esqueçam que o nosso personagem tá se cansando, tá? Ele tá ficando cada vez mais cansado. Vai chegar uma hora que ele vai... Olha lá, ó. Tá vendo? Ele sentou. Aí você pode me perguntar. Aí, qual que é o ponto que eu devo parar de trabalhar com o meu personagem? Eu devo ir curá-lo. Quando ele fizer uma menção de desmaiar, parece que ele vai desmaiar, aí ele cai assim no chão. Isso, ó. Essa aqui. Essa aqui é o momento que você deve parar o que você está fazendo. sair daqui e ir buscar ajuda médica. Mentira. É o momento que você deve ir se curar um pouco pra não desmaiar, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na casinha das galinhas. E jogar os itens que a gente pegou. Pra contar como dinheirinho pra gente. Deixa eu até ver quanto que eu tô pra ver o quanto que vai dar, né? Quanto que isso vai me render amanhã. Eu tô com 505, tá? É, quer dizer, eu vou na mina de novo. Então, eu vou pegar saquinho de dinheiro com certeza, tá? Então, não vai fazer muito sentido contar isso agora. Mas a mina, pra quem tá começando no jogo, ela dá uma ajuda muito grande, tá? É, uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é que o nosso objetivo é casar com a Ellie. Porém, no começo do jogo, a gente vai fazer amizade com a Popuri, tá? Por motivos que ela dá um item pra gente muito especial. Então, a gente tem que focar primeiro em fazer amizade com ela. Pra depois, a gente conseguir conquistar a Ellie, tá? Não é obrigatório isso, mas é uma, digamos assim, uma abordagem de gameplay que eu acho muito boa, né? Tá? Acho que a gente já descansou o suficiente. Eu não me lembro, não tenho certeza se é no quarto andar da mina ou no quinto. Eu vou até pesquisar, peraí. 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 Ok, pessoal. Eu voltei e no detonado que eu li ali, tava falando que ela aparece em qualquer andar que não for o primeiro, tá? Ela aparece de forma aleatória. 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 A gente vai pegar aqui Pronto E vamos na nossa casa Pegar um item muito importante Que é o nosso machado A gente vai Eu esqueci de plantar as sementes Mas tudo bem Eu planto agora A gente vai dar uma machadada num certo lugar Vamos lá Vamos trocar aqui E colocar as nossas sementitas Você pode sair fora E a gente pega o nosso machado Já pararam pra pensar Num lenhador que se chama Assis Ali tem um machado de Assis Nossa, se você ficou até essa hora Na gameplay Você deve estar inconformado Ai, eu esqueci de olhar Quanto de dinheiro Mas me rendeu bem Eu tava só com 300 e pouco No começo do dia Quer dizer Peraí, 5 horas Eu acho que ainda não contou É até bom que a gente vê Quanto que vai dar 6 horas Porque o jogo da menina A versão da menina desse aqui Só conta até 6 horas Só conta o dinheiro 6 horas Na sua conta Ele não vai cair antes Tem um delay ali Cadê? Ué, onde que é? Tô perdido agora Mais pra cima Eu acho Deixa eu ver Acho que é ali em cima Não, realmente Aqui nesse jogo Cai na hora que o Zeke Chega na sua casa Nossa, que interessante Enfim Aqui temos belas flores Tudo muito lindo A gente vai usar essas flores No nosso próximo episódio Pra conquistar a nossa waifu Porém Agora nós faremos uma coisa Nós cortaremos essa bela árvore E levaremos ela para Sei lá, pra nossa casa Vamos plantar um pinheiro lá Vamos cortar Aconteceu algo Espere Você vai me cortar? Ah, eu estive plantada aqui Por mais de 100 anos Por favor Não me corte Cortar Não cortar Cortar Não cortar Eu vou mostrar pra vocês Vou fazer um pequeno Save state aqui Pra mostrar pra vocês O que acontece se você Cortá-la, né? Porque Tecnicamente Não é pra você cortar essa árvore Tá? Árvore falante Você não deve Cortá-la, tá? Mas vamos cortar Só pra ver o que acontece Cortar E aí aparece o Gotts Ei, mas o que é que você está fazendo aqui? Nem pensa em cortar essa árvore aqui Cedro Cai fora daqui E tipo, ele aparece do nada, né? Ele é o espírito da floresta Vai embora agora Tipo, a gente leva mó bronca Porque vai cortar a árvore, tá? Mas nós não vamos fazer isso A gente deu load state aqui Só pra mostrar pra vocês como é Não vamos cortá-la Ó, muito obrigada Eu vou te dar isso em retribuição E Conseguimos outra powerberry Olha só, gente Então a gente começou o jogo hoje Como um fracote Porém já estamos com 20% do nosso poder aumentado Isso me lembrou muito O Toguro Ah, eu sou Toguro Então Vamos embora para a nossa casa Porém já adianto Que o nosso próximo episódio Vai ser baseado em waifus Eu vou comentar um pouquinho com vocês O que cada waifu gosta Mas antes de terminar o vídeo Vou só levar meu personagem até em casa Antes de terminar o vídeo Eu vou ler para vocês Serei bastante didática Onde estão todas as powerberries do jogo, tá? Deixa eu ver aqui Vamos para a nossa casa Se não ficar se perguntando aí Ai, ai Eu quero ficar forte logo Como que eu faço? Calma, pequeno bichinho Você vai conseguir Vamos ler Eu estou lendo a informação do O site Harvestmoonbacktonatory.com.br Nossa, que site bonitinho Alguém fez um site Dedicado para Harvestmoon Né? Tem vários Mas BR Bonitinho assim É meio difícil, né? Vamos ver É... Primeira coisa que o site está falando Muito importante É que você pode pegar Todas as powerberries Em qualquer ordem Então você não precisa, né? Ah, eu vou pegar em tal ordem XY e etc A primeira powerberry É a que a gente acabou de pegar da árvore A segunda É na mina Que a gente acabou de pegar A terceira É dando 10 itens Para a deusa Nesse jogo A gente tem uma deusa Depois eu falo dela Mas é dando 10 itens Plantados Na sua fazenda Para ela A quarta powerberry Está atrás da mina de inverno Então a gente só vai conseguir chegar lá no inverno A quinta powerberry Está dentro da caverna de inverno A sexta powerberry Você vai conseguir Quando você plantar Em torno de 100 flores Vai aparecer uma mulher na sua casa E vai te dar A sétima powerberry Você vai trocar por É... Numa corrida de cavalos que tem Você precisa de 100 É... De 1.001 medalhas Para trocar E aí você consegue uma powerberry A nona powerberry É do festival de natação no verão Quer dizer É a oitava? Acho que é a oitava A nona É você pescando durante o inverno Uma hora aleatória Vai vir uma powerberry para você E a décima É você comprando no programa de TV Existe ainda uma outra powerberry Que eu vou mostrar para vocês Mas isso é segredo Essa do programa de TV Ela custa 5.000 dólares 5.000 ju Está certo meu povo? Bom, esse episódio ficou até bem longo Então eu vou encerrar ele por aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado Novos inscritos da Elite Sejam todos muito bem vindos Eu espero que vocês gostem do conteúdo Do ambiente do canal Voltem outros dias Para ver outras séries maravilhosas De retro games Está certo meu povo? Um beijo para todo mundo E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau